Música 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 Como é só o vídeo, um sono Eu tô com sono, tá com sono também? Sendo Também tô Fala gurizada Como é que estão todos vocês, sejam bem vindos A Klein Motos Mecânica Automativa, esse é o canal De mecânica que é o YouTube direto de São José dos Campos São Paulo, Jardim Satélite, na rua Tônia Aleixo da Silva, número 1300 E aí, bem vindo ao vídeo de hoje O vídeo de hoje é a segunda parte Da Forester, isso mesmo Hoje nós vamos desvendar o que aconteceu Com esse carro aqui, como que começou A vazar óleo, onde que vazava óleo, onde Como é que tem sujeira, como tirar o coletor Como limpar os bicos, como limpar o corpo E como fazer o sincronismo de motor Vambora? Então, vamos de Forester E é isso aí turma Aqui já ensinou na mesa ó Juntas da tampa de válvula ó Osakai Produto de ótima qualidade aí Pra gente fazer A vedação das juntas da tampa de válvula Ela, aqui assim A junta tampa de válvula A longarina, ela passa muito perto Mas aliás aqui assim ó, não tem espaço Pra fazer, esse lado aqui até conseguiria fazer Soltava os coxinhas, erguia um pouco o motor Fazia aqui, mas o lado de lá é muito complexo Então, resolvemos tirar o motor Por completo, por mais de um motivo Tá? Então vamos tirar bobinas Vamos tirar as velas Pra trocar velas também Vamos tirar adiante a tampa de válvula Porque olha, ela tá com uma vedação E cai em cima do escape ó Olha a mancha aqui de óleo que foi queimando Então, andando, é uma fumaceira Que olha, sem tamanho, tá? Esse coletor tem que sair ele inteiro Porque os bicos ficam bem escondidos Ficam ali ó, olha lá Ficam lá dentro Aqui tem um e aqui tem outro azulzinho ó Bem escondido É bem ruim tirar esses bicos Pra gente fazer uma equalização E troca das peneiras, tá? O corpo de borboleta ó Ele fica aqui dentro Bem embaixo do coletor Extremamente horrível de tirar E tem mais um detalhe ó Não sei se vocês vão conseguir ver ali ó Olha a quantidade de sujeira que tem ali embaixo ó Pera aí, deixa eu parar aqui que eu vou pegar uma luz Pronto turma, com luz agora ó Vou dar um zoom lá ó Olha a quantidade de sujeira que tem dentro desse motor aqui ó Tá vendo? Essas sujeiras Deixa eu ver se eu pego aqui ó Ali, não Deixa eu tirar o zoom aqui Lá, lá Olha só Essas sujeiras Tem relatos já de Subaru Que sofre com um pouco de aquecimento E acaba pegando fogo, tá? Por conta disso aí Então o que que a gente vai fazer? A gente já vai remover o coletor completo Fazer toda essa higienização de bloco Pra que não haja esse risco aí né? Então a Forester 2.5 Turbo 230 cavalos de potência Então olha aí Olha o corpo tá lá dentro ó Olha lá Mas Maicon não está sujo É Olha aquele colarinho da borda da borboleta Bem preto lá ó Tá? Quando a gente tirar o corpo Vocês vão ver que ele estará muito, muito sujo por dentro aí Aqui ó Essa tampa de válvula também vazando óleo pra caramba Então Olha só Então aqui não chega a pingar em cima do escapamento Porque o escapamento não passa bem embaixo da tampa de válvula Então não vai fazer aquela fumaça Mas lá de lá sim Tá? Correia dentada Correia dentada a gente já vai fazer a troca também né? Correia dentada aqui é um sistema bem complexo também Então como é que é aqui ó São Um tensor Dois Três Quatro Cinco tensores tá? Esse aqui vem completo É um tensor hidráulico ó Ela tem um pistãozinho ali Tá bom? Vamos lá turma Vamos conhecer aqui o motor de Subaru Olha Olha que incrível aí Então Cada comando aqui toca duas válvulas né? Olha que legal E tem uma parte do ângulo dele que ele não tem ação nenhuma Então isso aí é normal tá? Velas vão lá dentro Diretamente em cima da cabeça do pistão Sensor de fase Sensor de fase Ele conta essas chavetinhas aqui olha Ó Esses rasguinhos Ali em cima tem mais um E ali atrás tem mais um E tem uma parte que não tem Então são três rasgos por cilindro né? Tuchos são hidráulicos Parafuso e cabeçote são esses carinhas aqui ó Nada muito Nenhum muito mistério não Bem tranquilo de fazer Então o que a gente vai fazer aqui ó A gente vai limpar essa borda aqui Tirar esse silicone Para botar as juntas novas né? Vamos pegar aqui o outro lado ó Pera aí deixa eu virar aqui A gente vem mais um pouco aqui Aqui mesma coisa ó Aqui tá cheio de silicone ó Esse lado aqui o pessoal tentou resolver com cola tá? Mas não adiantou muito não Vazou também É isso aí Então é isso aí Vamos ver aqui como é que tá as juntas ó As tampas de válvulas estão aqui Junta totalmente seca né? Vamos ver se esse aqui como é que tá ó ó Apertou Quebrou ó Ali ó Vou pegar aqui de novo ó Apertou junto e quebrou Essa aqui tá pior ainda ó Apertou junto e quebrou Mesma coisa Nada de muito novo né? Principalmente nessas voltas aqui ó Que é a parte mais crítica do carro né? Apertou Quebrou Ali ó Ali ó Então Show de bola Então a gente vai lavar essas tampas aqui Vamos lavar as tampas Bobinas aparentemente tão legal Vamos lavar as tampinhas Lavar aqui dentro Tirar todo o silicone Botar as juntas novas E já fechar essa parte aqui Tá aí turma Agora toda a parte aqui ó Tudo limpo Já tiramos aquele silicone tá? Então o que acontece ó Silicone de novo nesse canto vivo aqui E nesse canto vivo aqui Junta nova já colocada aqui no lugar Vocês podem ver o material dela Olha a altura que ela fica ó Um material muito bom dessa junta Olha aí Show de bola né? Então agora é só remontar aqui Eu vou encostar os parafusos E vou olhando a autoria E ver qual é o torque correto de cada um Né? Vamos esperamos que tenha Se não tem amanhã segunda-feira A gente chama o pessoal no chat E eles já nos informam esse torque né? Vamos lá então turma Como vocês já viram aí Já removemos o coletor Vamos tirar as borboletas aí Né? Começando a segunda-feira Já organizado o carrinho aqui Minhas ferramentas estão ali Agora o Roger não pega minhas ferramentas Já está trabalhando aqui na fia de estrada Vai trocar o radiador Que vazou depois de um tempo da limpeza né? Bota óleo e filtro aí A revisão dos mil quilômetros aí Roger né? Aí vai trocar E aí Roger? Como é que está a tua maleta de ferramenta? Tô tranquilo Tá tranquilo? Ó o Roger fez até um carrinho pra maleta dele ó Olha aí E aí Roger? Tá achando essas ferramentas aí? Tá boa? Tá ótimo Tá boa? Não quebrou nenhuma? Não Nenhuma deu defeito? Não Eu faço força errada Faz um monte de força errada né? Aham É isso Até agora tá bom Então aí turma Deixa aí ó Meu apelo pessoal aqui A gente é um jogo de ferramenta Com um bom preço Uma boa qualidade né? A ferramenta de entrada aí Que atende bem Ferramentas da Miley aí A gente Ó a gente tem que parar de fazer propaganda gratuita cara A gente tem que parar de fazer propaganda gratuita É verdade né? Tá né? Mas se é bom Mas se é bom fala né? Se é bom fala Azar Agora se é ruim a gente não fala Não Nunca mais Nem recomendo É isso aí que tá fazendo aí Roger Eu? Agora vou tirar o reservatório aqui Pra poder tirar o tempo aí Tá show de bola então Vou deixar ela trabalhando aqui Vou voltar pro nosso vídeo da Forester Que o apelo do vídeo de hoje é Forester né? Então vamos lá Vamos continuar aqui a desmontagem e higienização Mostrei pra vocês como é que ficou as tampas no lugar Ó as tampinhas já estão no lugar Tudo pronto Então hoje tá chegando a correia A gente já vai trocar Enquanto chega a correia Vou fazer a parte de higienização De corpo, coletor e os demais itens aqui em cima É mangueira né gente? Mangueira pra caramba Vamos lá então galera O motor aqui já tá de lado né? A gente já limpou aqui toda a parte de correia Se a hora chegar a correia nova já recebe correia nova Aqui na parte das borboletas Olha lá que coisa mais linda que já tava Tudo limpo Já limpamos todo o motor né? Que precisava ser aqui feita aquela limpeza ó As borboletas aqui também Bem limpas já Então Aqui em cima também da mesa Já temos aí o corpo Totalmente limpo Tá? Isso aqui é mancha Não é sujeira Então Agora a gente vai lá pra A nossa mesa bagunçada Dá uma olhada como é que ficou os bicos né? Vamos fazer um spray aqui ó A gente já vê ó Que no próprio spray a gente já tem diferença Até no leque ali Tá? Deixa eu desligar aqui o estrobo Vamos ver Ó a gente sente diferença no leque ali ó Então o que a gente vai fazer agora? Vamos parar o spray Deixar descer tudo aqui E vamos fazer o outro check E vamos fazer o outro check Opa Temos que abortar a emissão aqui Não deu pra fazer assim Mas a gente já viu que tem uma boa desequalização aí ó Vamos Vai passar de 100ml É muito Vamos tentar de novo aí Vamos lá Então Início Vamos lá Com a gente só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vou abortar a emissão de novo Porque Tá injetando pra cacete E é isso aí Desequalização Jamais de 5ml Vai precisar de limpeza sim Vamos lá turma Nós estamos no segundo banho de ultrassom Vamos ver E vai dar trabalho pra equalizar esses bicos aqui Olha aí Vai dar muito trabalho Fazer isso aqui Bicos aí que estão muito tempo Sem limpeza Vai dar ruim Fala turminha Chegou o bico da Subaru Esse aqui é o bico velho Que deu o pau Ele tá até sem tela ali E o bico novo tá ali Tem até um selinho nele Vocês estão vendo ali Vamos fazer o teste agora Como que ficou Vou fechar aqui Início do teste Vou ligar o estrobos E vamos ver como é que vai ficar a equalização agora A gente já viu que ficou padrão embaixo E assim A gente já viu que vai passar Olha aí turma, padrão, padrão mesmo Ficou ali 84, 83, 84 e 83 de novo ali Três bicos 83 e um bico 84 ml Então tendo a tolerância, padrão, show Agora é só montar aí no carro Vamos lá galera, vamos começar a trocar a correia dentada da Subaru E eu vou mostrar alguns pontos pra vocês dela Aqui na capa, aqui em cima, deixa eu te levar essa ali Ali nós temos uma cavinha, tá vendo? Junto com essa cavinha aqui Aqui embaixo, temos esse risquinho aqui Junto com esse risquinho que vai aqui Aqui, é esses dois risquinhos ali Olha, tá vendo? Junto com os dois risquinhos dali Essas tintas são originais de fábrica, tá turma? Então vai sair esse tensor, sai esse Sai esse, sai esse aqui E sai esse pequenininho Esse aqui é o último que vai entrar Aqui, ponto do bebê, ó É aqui, esse pontinho com esse pontinho Aqui, mesma coisa, ó Esse pontinho com esse pontinho Aqui, dois pontinhos com dois pontinhos Aqui, esse pontinho com esse pontinho Alinhou tudo isso aí, trocou a correia, tá pronto E aqui em cima da mesa, turma Nós temos aqui o nosso kit correia dentada já Ó, kit da Gates Correia nova A correia da Gates ainda, ó Ela tem um diferencial aqui, ó Ela vem com esses risquinhos, ó Que... Cada risquinho desse tem um posicionamento ali Ajuda no sincronismo do carro, tá? Esse aqui é um kit importado Não tem no Brasil A gente tem que mandar vim de fora Exatamente Ah, Maicon, mas tem no Mercado Livre Peça Mercado Livre, 90% é falsificada, tá, turma? Vamos parar com isso aí Tá bom? Vamos lá Olha aqui Olha que coisa linda, hein Mas, Maicon No Mercado Livre nem tudo é falsificado Não, exatamente, nem tudo Só que hoje em dia, aí, cara NGK é a peça mais falsificada que tem Ó, daí vem junto esse manualzinho aqui, ó De instrução, tá? Talvez eu consigo abrir isso aqui Ó, que vai te dar um auxílio aí na hora da troca, ó Vem todo aí um passo a passo aqui, ó Tem mais aqui um passo a passo, ó Bem bacana, né? A gente não precisa mais disso Que a gente já conhece E o kit original vem com essa pecinha aqui, ó Que você vai proteger aqui, ó A engrenagem pra poder escorregar a correia pra cima, ó Ó, Gates Vamos falar de peça falsificada Peça falsificada hoje Internet Tá complicado, gente O pessoal vai lá Compra aquelas peças Acha que tá Economizando E a gente chega Olha pra peça E se eu pegar uma correia aqui Bandu Passei a mão assim Saiu a tinta Passei a mão, saiu a tinta Disputei o vendedor lá, assim Cara, é... Essa correia é falsificada Não Não é Isso, mas bandu, cara Não sai a tinta Não, toda sai A tinta é feita pra sair Sério, cara Aí se eu olhava, assim, os riscos As coisas, assim, a coisa mais feia do mundo Não dá Vamos ver aqui, ó Qual é a marca desse aqui? NTN Japan NTN aí é a marca de rolamentos originais aí Tanto de Honda Quanto Subaru E os importados até Marca NTN de rolamento É top de linha Ó, esse aqui é o Pistãozinho tensionador principal Ele tem um pistãozinho ali dentro, ó Incompleto Tem até com parafuso Que recebe torque angular Gente, show de bola Então eu vou fazer o seguinte Vou montar a correia aqui E depois eu mostro pra vocês Como que ficou E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto